Finalmente publico a opinião deste livro. É uma vergonha. Também este é de agosto. Olá, eu estou aqui para te falar de Melo e Pimenta da Bolo Babalola. Eu li este livro em agosto. Eu conheci a autora em junho na Feira do Livro de Lisboa. A Singular fez a surpresa de nós podermos ter contato com esta autora. Ela esteve a conversar com algumas pessoas das redes sociais que foram convidadas para esse evento. E foi muito, muito interessante essa conversa. E eu ia com grandes expectativas para este livro, confesso. Eram expectativas mesmo muito altas. E o livro é bom, ela escreve muito bem, mas eu estava à espera demais. Confesso que estava literalmente à espera demais. Mas é assim, há livros em que funcionam muito bem para os outros, mas para nós não funcionam. Mas, na verdade, o livro acaba por ter, em relação à minha pessoa, uma visão ambivalente. Ou seja, a minha opinião aqui é ambivalente. E eu vou explicar. Não acontece muito isto com os livros, mas com este aconteceu. E eu vou explicar. Então é assim. Este foi o meu primeiro contacto com a autora. E se calhar o problema foram mesmo as expectativas. Porque a autora escreve muito bem. Eu gosto desta preocupação com alguns pormenores que a autora faz. O que faz com que algumas pessoas considerem que os diálogos são muito extensos. E eu acredito que assim seja. Mas a mim isso não me incomoda. Portanto, aqui não houve nada a nível de escrita que me incomodasse. Houve sim esta protagonista que nunca criei empatia. E isso para mim é sempre um problema quando eu não crio empatia com os protagonistas. Porque esta protagonista acaba por ter, para mim, um comportamento demasiado imaturo para aquilo que ela quer mostrar, para aquilo que ela quer ensinar, se quiserem, aos outros, para aquilo que ela quer demonstrar. Na verdade, esta autora dá-nos uma protagonista que eu estava à espera que fosse. Porque ela quer, de alguma forma, representar as mulheres. E essa representatividade merecia uma protagonista mais amadurecida. E uma protagonista que não tivesse este tipo de comportamento em alguns aspectos. No entanto, é um livro que eu li até o fim, portanto, ok. E é um livro que eu acho que tem alguns aspectos que valem a pena a leitura, tirando esse meu referente. O primeiro é o facto de ser uma comédia romântica universitária, que eu acho imensa graça. É o facto de nos dar essa dimensão da universidade, desse ambiente universitário que é muito interessante, e desse ambiente dos estudos, do grupinho de amigos, do processo de criação por trás da rádio do campus. Portanto, todo o sítio onde a protagonista se vai movimentando, a mim agradou-me. Eu adorei o meu tempo de universidade, adorei os anos de faculdade. Foram quatro anos fantásticos da minha vida. Há amigos da faculdade que eu continuo a ter e que trouxe para a vida. E realmente esse aspecto, portanto, para mim a universidade é um sítio que me dá muita felicidade e muito calor. Por outro lado, a rádio é algo que eu estou a fazer agora, como vocês sabem, na Rádio Movimento. Se não viram, vão espreitar no Facebook da Rádio Movimento ou no YouTube da Rádio Movimento. Estou a fazer com a Joana Clara, da página As Cavalitas no Vento. E a rádio é, portanto, também um mundo que a mim me interessa desde pequeno. O meu pai trabalhou na rádio a vida toda e, portanto, sobre esse ponto de vista, a rádio é, na realidade, algo que também a mim me fascina. E aí eu gostei do sítio, do local onde a história se passava. Depois temos outro aspecto que eu acho importante e que não vemos muito, que é a representatividade negra africana. Ou seja, há aqui uma representatividade que está feita com muito cuidado, que está feita com muita seriedade. E esse ponto de vista eu também gostei. E gostei, essencialmente, de perceber que ela trata estes assuntos que são sérios de uma maneira quase irreferente, eu dizia, com alguma ligeireza. O que não lhes dá a dimensão dramática que poderia dar cabo do livro naquilo que ela pretende que este livro seja. Ou seja, sendo uma comédia romântica, se ela falasse deste aspecto com uma seriedade exacerbada, poderia dar cabo da estrutura do livro. E ela não o faz, faz com conta, peso e medida. No entanto, eu acho que é importante falar disto, não só por causa da representatividade, mas também numa altura em que se questiona os imigrantes. Este livro é uma belíssima lição para perceber que, enfim, somos todos do mundo. Ainda por cima, nós que temos uma história de imigração bastante lata e, portanto, temos uma história de imigração bastante grande. E, portanto, tudo isto, este livro nos dá, dá-nos o problema do racismo, dá-nos o problema da imigração e, depois, fala de algumas coisas que eu acho que também são importantes, que nos dá uma dimensão cultural. Estou a falar da música, estou a falar da moda ou da roupa e estou a falar da culinária. E que nos dá essa dimensão cultural que é preciso respeitar, que é preciso aceitar. Não é aceitar, ninguém tem que aceitar nada. É mesmo respeitar. Pronto, as pessoas têm manifestações culturais diferentes e está tudo certo. E está tudo bem. Estão importantes como as nossas, sem margem para dúvidas. Outra coisa que eu gostei bastante foi esta transição do Enemies to Lovers, que eu gosto muito nestes livros, gosto mesmo muito nestes livros, e que este trata também desse fenómeno, digamos assim, que agora vemos em alguns livros. Sobre esse ponto de vista, este Enemies to Lovers acaba por nos dar essa dimensão, principalmente quando eles têm que fingir que têm uma relação amorosa, quando eles têm que trabalhar em conjunto e quando eles têm que assumir que, enfim, apesar de todos os Enemies que eles tenham e todas as distâncias que existem a nível de feitiço entre um e outro, a verdade é que a relação evolui, a verdade é que a relação acaba por se tornar de alguma forma diferente e isso é muito interessante. No entanto, tem uma leitura fluida, no entanto, tem uma leitura em que em alguns momentos é engraçada e lá está, os temas são importantes. Há ali apenas aquela protagonista que eu estava à espera que tivesse um grau de maturidade maior, que eu gostava que tivesse um grau de maturidade maior e que na realidade assim não é. Mas bom, é uma autora que eu quero acompanhar, é uma autora que eu quero ler outros livros dela e é uma autora que eu quero muito saber aquilo que vai escrever a seguir porque, de alguma forma, a sua escrita encantou-me, eu gostei bastante da escrita, acho que a escrita é bastante boa, gostei da temática, de alguma forma gostei da construção narrativa, ou seja, da forma como a história evolui. Esta protagonista é que, enfim, na minha opinião poderia ser um bocadinho mais adulta, mais mulher e menos imatura. Acho que o termo é imatura. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Melo e Pimenta, da Bola Babalola, digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.